Deixa eu ler o Super Chats aqui, o Luciano de Paula. Samir Nicola noticiou o interesse do Corinthians pelo Pedrinho, que está no Atlético Mineiro. Será que ele é um dos meias? Está falando sério? Não, não, não contestando a informação do Nicola, né? Nada disso. Pedrinho, vamos olhar para o passado de novo. Sério mesmo? O Pedrinho, para mim, é meia boca. Tem o que na carreira? Dois gols? Pelo amor de Deus. Se o Corinthians contratar o Pedrinho no meio do ano, eu vou falar uma coisa que se confirmou. Tá? E falo mesmo. Se alguém quiser falar, falo mesmo. Porque eu falei e agora vão ter que me engolir. Pode pegar as lives, é a primeira live do ano. As primeiras. Eu cravei, falei. Se o Corinthians jogar com essa linha de quatro, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos não ganha nada em 2023. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Vocês acham que ontem foi por acaso? Entrou o Bidu, entrou o Bruno Mendes, o Corinthians melhorou um pouquinho? Hein? Vocês acham? Tem situações que tem situações que não dá, né, velho? Ó, uma fonte acabou de me responder aqui agora. Eu falei, o time melhorou ontem por causa da saída do Fagner e do Fábio Santos. Sabe qual foi a resposta da fonte aqui agora? Os dois só marcam com o outro. Ó. Só com o olho. Hein? Fica lá. olhando. Não foi à toa que o Corinthians ontem teve saúde física, pelo menos. Tem coisas no futebol, meu amigo, que a gente entende e fala é fazer que vai dar certo. Que é simples, é o beabá. E agora, se vier com o Pedrinho, se contratar o Pedrinho para o meio do ano, não resolve nada. O jogador que se esconde, jogador, para mim, comum, comum para baixo, tá? É tipo, você quer a carne ao ponto para cima ou para baixo? Eu estou na Argentina, né? Hein? É a mesma coisa. O Pedrinho é ao ponto, né? Comum para baixo. Entendeu? É para baixo, não é nem comum para cima. Se for esse o nome, eu vou ficar decepcionado. Tá? Agora, informação que eu tenho, eu não tenho o nome, mas eu tenho uma informação importante, que o Corinthians quer contratar um meia, jovem, de até 24 anos, tá? Pode ser de 21, de 20, de 22, de 23, enfim. O Corinthians quer contratar, é prioridade, o Corinthians quer 2 mil campistas, e os dois com saúde e física, e que um seja bem jovem, com potencial de revenda, e que venha resolver os problemas do time. Tá? Então essa é a informação que eu tenho em relação ao mercado da bola do Corinthians para julho. Depois o Corinthians vai ver outras posições, mas prioridade é um meia jovem, jovem, tá? 24 anos no máximo, para chegar e jogar, é um meia que talvez o Corinthians vai ter que comprar, vai ter que investir, para depois tentar ainda ganhar uma grana em cima. Mas a ideia é que tenha o retorno técnico, gente. Foi igual o Fausto Vera, o Corinthians não está preocupado em vender agora. O Corinthians quer o substituto do Renato Augusto, vocês estão entendendo? Então esse é o jogador que o Corinthians quer. Dois meio campistas, e um bem jovem que é prioridade. Agora, que jogador é esse? Cara, eu não sei, velho. Entendeu? Me falaram que é jovem, me falaram a idade, o Corinthians tem alguns nomes aí em pauta, tem observado, eu acho que tem até conversado, mas, tá? O nome eu não sei, então eu nunca vou chutar. Quando eu tiver um nome, eu divulgo para vocês. Mas é uma informação importante. Espero, né, que perguntou aqui o Luciano de... o Luciano de Paula. Espero que não seja o Pedrinho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que vocês acham disso, velho. Hein? Não sei o que vocês acham. Pabllo do Remo, não é esse o jogador, tá? Me falaram que não é esse. O Redondo, que é do Argentino Júnior, seria interessante. Wesley Pradella, grande, sabe? Manda aquele Antio no capricho aí, irmão. Espero que mantenha o Bruno Mendes e Bidu. Ah, vou atrás de informações aí do Bruno Mendes, né? Ver se mudou alguma coisa. Pedrinho de graça tá caro, Pedrinho é igual o Adson. Tomara que seja o Matias Rojas. O Matias Rojas tem 27 anos pra 28, né? Talvez possa até ser o segundo nome, vai saber. Mas eu conheço que é um cara mais jovem ainda, tá bom? Gente, deixa o likezão aqui, tá? A gente tá aí no nosso Café da Fiel hoje com mais de 2 mil corintianos caminhando pra 3 mil. Ontem, pós-jogo com 5 mil corintianos, tá? E agora vamos cair pra dentro nesse Café da Fiel aí pra 3 mil simultâneos, tá certo? É piada contratar o Pedrinho, mas é fácil entender. Tem dívida com o empresário. Já passou pelo clube. É o nosso perfil de reforço. Moralmente já fomos rebaixados. Terrível. Mas nunca chega ninguém. Isso que é osso, hein? Boa noite, Samir. Tamo junto aí o Jefferson. Gente, espero que não seja o Pedrinho, tá? Se for o Pedrinho, já pode cravar aí também. Anota aí. No dia 25 de maio, né? Já anota aí que não vai ganhar mais nada esse ano. Tá? Você fica imaginando que as coisas vão melhorar e vem o Pedrinho. Pô, traz o Cleisson também. Aí joga Pedrinho, Cleisson, Romero, tá? E põe o Iuroberto, risadinha. Entendeu? Pronto. Tá feito. Tá feito aí o... A receita tá pronta pro rebaixamento. Aí não dá, né, velho? Pelo amor de Deus. Espero que não seja, né? Não sei por que eu vou ficando bravo e a informação não é nem minha. Espero que não seja o Pedrinho esse jogador, tá? Deixa eu ver mais mensagens de vocês aqui. O Rafael Mafra. Samir, boa noite. Bruno Henrique, Heverton, Ribeiro é a solução? Tem dois jogadores sem contratos, hein? Arthur, ex-Gremio e Firmino só propor salários. Cara, o Firmino eu acho que é uma exceção, né? Em relação a atletas... Atletas acima da idade, porque ele é muito acima da média. Ele não joga só de centroavante. Ele pode jogar também como armador. Ele pode jogar como armador. Pode jogar até um pouquinho pelo lado, se jogar com dois atacantes. Eu acho que é uma exceção, tá? Não dá pra falar que o Suárez tá aí e tá metendo o gol. Não dá pra falar que o Firmino é alto nível, então eu aceitaria. O Arthur, ex-Gremio. Quantos anos tá o Arthur agora? Cara, é um jogador assim que nunca encheu meus olhos, mas, pô, a gente tá falando de um atleta, né? de uma posição que o Corinthians... O Corinthians tá carente, né? Arthur... Pois vocês falam pra mim a idade dele, tá? Enfim. Cara, eu não sei. Eu não me empolgo muito com esse Arthur, não. Tá certo? Bruno Henrique é o que eu mais me empolgaria, de todos. Até mais que o Everton Ribeiro. que é um jogador que ainda tem velocidade, tem vontade, mas não sei como é que seria, né? Não tenho informação também sobre ele. O Luciano de Paula. Samir, é sério. Ele disse que é um pedido do Vanderlei. E ele, Pedrinho, está decidindo se fica no Atlético ou vai para o Fluminense. O Diniz também gosta dele ou vem para o Corinthians. Nossa! Não tô questionando a informação do Nicola, tá? Mas que jogador no mercado, hein? Maravilhoso. Sendo disputado. O problema é que daqui a pouco o Real Madrid vai entrar na parada também. Ele vai ficar difícil, entendeu? Não sei, né? O Real Madrid, o próprio Manchester City. Acho que o Guardiola viu um jogo do Pedrinho, lascou, velho. Aí vai levar. Né? O Vanderlei tem... Se o Vanderlei gosta do Pedrinho. Miguel Teres. Samir, qual a possibilidade do Firmino Vírio? O que acha do Zarate o que joga no Galo? Acho um jogador... Um gringo voluntarioso. Não acho longe de ser craque. Enfim, eu apostaria em outro nome. E sobre o Firmino não tenho nada em questão de falar de possibilidades, tá? O Thiago Cortez. Boa noite, Samir. O Everton Ribeiro entra nessa conta aí de dois meias. Abraço de Cubatão. Um abraço aí ao Thiago Cortez, né? Lá de Cubatão. Sou Jardim Casqueiro, velho. Hein? Ó, em relação em relação ao Everton Ribeiro e se ele entra nessa lista, acho que não, tá? Por quê? Porque o Corinthians tá visando o Everton Ribeiro pra 2024. Ele, pra essa temporada, esquentou aqui, a gente ainda tá ficando quente. Ou eu fico na live, eu fico... Ó, sento quando ele ia sair na mão fazer isso. Entendeu? Até eu tirar, os caras me derrubaram. Hein? Ele já era. Ó. Entendeu? quer tirar a blusa. Vou jogar pra torcida. Peraí, peraí. Aqui. Cadê? Aqui. Ah! Hein? O meu joguete nem sabe o que é fazer isso. O... o Everton Ribeiro é pra 2024, tá, gente? Pra esse ano é um sonho. Só se não renovar com o Flamengo, o Flamengo liberar antes. Então, acho que ele não tá nesse nome, não. Nessa lista, não, tá? O Cantijo. Eu fui descobrir, né, tentar descobrir por que o Cantijo não joga nunca e sumiu. Sumiu! O Victor Cantijo. Pô, eu informei vocês no Blende aí. As informações foram desanimadoras, velho. Falaram que o... Me falaram que o Cantijo treina e já volta pra academia. E que toda hora sente uma lesão. Toda hora... Deixa o microfone aqui embaixo, hein? E que toda hora o Cantijo sente uma lesão. Toda hora. Ai, tô com uma dor aqui. Tô com uma dorzinha aqui. Entendeu? Cantijo. Ó. Cadê? Deixa eu ver. Se eu posso ajudar ele. Aqui. Tá toda hora com uma dorzinha. Tá. Né? Vou fazer a propaganda do Tramal, não. Me falaram que é um cara desmotivado, que não quer nada com nada, e que treina e já quer voltar pra academia, e que toda hora tem uma dor. E que não vai pros jogos, porque toda hora tá com problema. então é o Luan do... é o novo Luan. E que dificilmente volta a jogar no Corinthians. Esse é Victor Cantijo. Tá? Ele tá tão queimado no Corinthians pra mim que é... as fontes falam assim pra mim, Samir, é a avaliação de todos os técnicos, não foi só do Vanderlei. Aí a fonte perguntou pra mim, que técnico gostou do Cantijo até hoje? Eu tô repassando pra vocês agora. O gostoso é isso, né? Eu ouço as fontes e coloco vocês na conversa, como se vocês conhecessem também a minha fonte. A pergunta é, que treinador no Corinthians gostou do Cantijo até hoje? Ele chegou em 2020. Alguém pode responder? Hein? Nem o Thiago Nunes que pediu a contratação dele, acho que gostava dele. Foi uma grande decepção, né? O pessoal falando do Thiago Nunes agora aí. Então, informação, tá? Eu não sei se vocês já ouviram essa informação por aí, porque, enfim, eu não acompanho realmente o que rola, O que as pessoas... Nem tudo que... É impossível a gente acompanhar tudo. Ó, muito obrigado pelo carinho da audiência, mais de 3 mil corintianos ao vivo, tá? Deixa o like aí, valeu mesmo aí pelo carinho. Cantijo não deve jogar mais pelo Corinthians, aí eu falo isso do Vanderlei, assiste a live e põe ele pra jogar, entendeu? Vanderlei é estranho, velho, hein? Ele tá meio sem padrão, Vanderlei, hein? Agora, o que me falaram é isso, que o Cantijo realmente chega a desanimar lá dentro, tá? Silvinho gostou dele? Acho que também não. Enfim, eu acho que chegou o fim da linha pro Cantijo, que é o Luan 2.0, tá? Ainda sobre o meu campo, Everton Ribeiro segue interessando. O Corinthians quer contratar o cara, incrível isso, o Corinthians quer contratar o cara de 34 anos pra 35. Numa proposta de rejuvenescer o elenco, você mira um cara de 34, 35 anos. Aí eu fui saber porque me falaram que ele é uma exceção, porque é um jogador de grupo, bom de vestiário, líder, joga em duas, três posições, e o principal é um veterano que não machuca. Aí a gente foi lá e fez a pesquisa, chamei o meu amigo Klaus, o Data Klaus, e a única vez que o Everton Ribeiro tinha desfalcado o Flamengo foi em 2019, quando ele sofreu uma lesão no pé, ficou de fora dez dias, três jogos. Cara, aí o Corinthians fala, pô, esse é o cara, um veterano que não é o Renato Augusto que toda hora machuca, que machuca e lesiona a todo momento. Então, é um cara diferente. Esse, rejuvenescendo o elenco, colocando o Everton Ribeiro, temos o novo Corinthians pra 2024. Pô, mas é só dar a informação, o cara machuca no final de semana. O cara lesionou, não a coxa no final de semana, velho. Eu tô com medo desse Corinthians, hein? Não é fácil, não. Não é fácil, não, tá? Essa é a verdade, hein? Everton Ribeiro, acho um erro, que zica. O Willian, pô, é brincadeira, né, velho? É Corinthians zica todo mundo, é Miguel, enfim, pode até ser um Miguel, negociou lá, vai saber, no futebol, meu amigo, chega a ser inacreditável.